Já bota o capacete, que sou de marido, fechou a gente Calma, calma, calma É o DJ Glenn e no piseiro tá Que momento Oi amor, tudo bem? Como é que está você? Te liguei pra saber se a gente pode se ver Eu me peguei lembrando quando a gente se encontrava Você querendo amor e eu querendo ver voada Eu não quero compromisso, desculpa se virou vício Cê não deu valor quando eu te dei toda atenção Cê não me ligou e agora quer do meu perdão Vai saber onde eu tô só pela localização E que agora eu tô no giro louco no mundão Foi-se embora e agora o privete tá no salseiro Brocadão bairro daquele jeito brasileiro Tá perdido o bisbo, tem que dar, não vai ter jeito Tá toda soltinha, toda vez tromboneiro Nós brota e ela se assanha, quer pressão, fogo no bansa Pim verde já faz a dose que é pra confirmar Amor pra mim é uma planta que brota e nós logo arranca No pé que é pra não dar moda, que é pra não mohar É que eu larguei minha namorada Vou pro cabaré que é tudo culpa da cachaça Puta vem jogando pra mim toda madrugada Dois dias solteiro e não tô mais valendo nada É que eu larguei minha namorada Vou pro cabaré que é tudo culpa da cachaça Puta vem jogando pra mim toda madrugada Dois dias solteiro e não tô mais valendo nada É que eu larguei minha namorada Vou pro cabaré que é tudo culpa da cachaça Puta vem jogando pra mim toda madrugada Dois dias solteiro e não tô mais valendo nada É que eu larguei minha namorada Vou pro cabaré que é tudo culpa da cachaça Puta vem jogando pra mim toda madrugada Dois dias solteiro e não tô mais valendo nada Já bota o capacete que é som de malandro Fechou? Peito ou respeito, ó vagabundo?